Essa já é a segunda visita oficial que os alemães fazem ao Piauí, depois da viagem em que as quatro deputadas piauienses, Belê, Margarete Coelho, Iracema Portela e Juliana Moraes Souza, fizeram em setembro do ano passado até a Alemanha. Com esse segundo retorno, o grupo Tecbacom e Deligroup deixaram bem claro que os investimentos na região já começaram. A partir de hoje, a Tecbacom e a Agespisa iniciam um projeto piloto de uma estação de tratamento de água e esgoto com tecnologia alemã em Barra Grande. Esse projeto complementa a grandeza de uma outra obra, a Adutora do Litoral, como explica o presidente da Agespisa, Raimundo Neto. Nós não poderíamos ficar de fora desse grande projeto da deputada Juliana, do vice-governador Zé Filho e do nosso governador Wilson, que é trazer o que tem de melhor no mundo, o que tem de mais moderno, que é o que o alemão tem na área de saneamento básico. E nós estamos trazendo justamente para uma cidade que é referência para o nosso litoral. Estamos dando total apoio à equipe técnica dos alemães para que eles possam desenvolver esse projeto junto com a Agespisa e que esse projeto seja um projeto piloto no Estado, que possamos levar depois para as outras comunidades, comunidades que precisam de saneamento básico, pequenas comunidades, como eu recebi determinação do vice-governador, que ele não quer agora, ele quer resolver os problemas das pequenas comunidades também. Nós estamos fazendo um trabalho muito bom já na Parnaíba, nós estamos já com 80%, com recurso assegurado para colocar 80% do esgotamento na cidade, mas ele quer que eu desenvolva um projeto especial para as pequenas comunidades, como Cajueiro da Praia, Barra Grande. Eles sofrem com a falta de água, por falta da capacidade dos poços tubulares que abastecem a cidade. Então o governador Wilson Martins determinou que nós façamos a obra da doutora do litoral para resolver definitivamente esse problema. Para a deputada Juliana Moraes Souza, essa é a oportunidade que o Piauí está tendo para alavancar o seu crescimento. É o que nós esperávamos estar sendo realizado, né? Nós fomos em busca disso, mostrar o nosso litoral, mostrar o nosso Piauí e ver o interesse deles. E é pela segunda vez, já o Andres já andou aqui, já é a segunda vez que ele está vindo aqui, isso é um bom sinal. E o outro já é o investimento, que é o empresário, que vai fazer o saneamento lá em Cajueiro da Praia. Inclusive a gente está aqui com o presidente da GESPISA, com o Raimundo Neto, exatamente para que a gente possa viabilizar esse grande projeto que a gente trouxe de tão longe. Estamos aqui realizando pela segunda vez, trazendo e mostrando para eles nossos potenciais. É isso que nós esperamos, né? Nós estamos aqui juntos exatamente para a gente mostrar para ele a necessidade que nós temos, qual é a real necessidade, e ele vê que realmente nós podemos fazer um grande projeto. E não são apenas os projetos de tratamento de água e esgoto que estão sendo articulados. O Daily Group poderá iniciar em março deste ano a construção de uma rede hoteleira no Piauí. Eu, já a segunda vez, o potencial turístico dessa região é quase incomparável com outras regiões. É muito grande. Nós ontem, na reunião com o secretário de Turismo, com a deputada Juliana Moraes Souza, nós tínhamos a situação feliz em confirmar que tem interesse real de grandes grupos investimentos no setor de turismo. No terceiro dia da expedição dos alemães aqui no estado do Piauí, eles conhecem, para falar de turismo, o Delta do Parnaíba. Eles foram apresentados a esse nosso paraíso. A cada nova paisagem, um gesto de que eles estão gostando do que vem por aqui. Para finalizar a apresentação do Delta, olha só quem deu o ar de sua graça, a ave Guará. O assessor especial de relações internacionais, Ulrich Webersch, nos conta o que eles acharam de toda essa nossa região. Se uma pessoa, um alemão, empresário alemão, volta dentro de três meses novamente para esse estado, porque realmente alguma coisa deu certo. Essa viagem foi maravilhosa. Eles realmente reafirmaram o compromisso de entrar na ação e o que temos de concreto hoje. Primeiro, a ação, juntamente com a Agespisa, vai entrar na sua segunda fase. O presidente da Agespisa, Sr. Neto, acompanhou essa viagem no seu início. E nós vamos, a partir de amanhã, segunda-feira, em Teresina, criar um grupo misto de técnicos alemães e de engenheiros da Agespisa para iniciar o piloto, que será uma estação de tratamento de água a esgoto em Barra Grande. O segundo resultado seria focado na área do turismo. Uma grande preocupação da deputada Juliana é realmente regulamentar, criar um plano para essa região, entender de qual maneira se implanta um turismo sustentável, conectado com a população local. Tudo isso é resultado de um trabalho que teve início no ano passado e que agora está consolidado como uma importante parceria para o Estado do Piauí. É o que eu sempre falo. Nessa nossa viagem, foi muito interessante porque fomos um grupo de quatro deputadas interessadas exatamente que isso acontecesse. E, felizmente, está acontecendo. Já é a segunda vez que eles estão vindo aqui no Piauí e cada vez que vem mais um empresário curioso em saber porque mostramos nosso potencial lá na Alemanha em várias reuniões e para a gente é uma felicidade poder estar aqui hoje tendo essa credibilidade deles. Eles conheceram todas as praias, ficaram encantados. Terminamos nosso passeio em Barra Grande e hoje fizemos o Delta do Parnaíba. Então, para a gente é muito gratificante. Fico muito feliz deles terem confiado na nossa palavra de dizer que realmente aqui é o lugar mais bonito do mundo.